Ele passou 45 anos de sua vida preso injustamente. Havia sido um dia comum no ano de 1972. Richard Phillips havia passado o dia na Michigan State Fair com suas duas crianças, Rita e Richard Jr., brincando e rindo juntos na cabine de fotos. Porém, ele saiu novamente naquela noite e foi detido pela polícia. Ele era procurado como suspeito de assalto à mão armada, ao lado de Richard, Palomo e Fred Mitchell, um homem que as testemunhas pensavam ser semelhante a Philip. Philip estava em apuros. Ele era amigo de ambos os suspeitos e não tinha muito álibi. Quando chegou a hora do júri de liberar se Philip ou Mitchell estavam juntos na cena do crime, eles acreditavam que era Philip. Condenado a 7 anos de prisão, Philip esperava por uma apelação, mas as coisas só pioraram. Ele ainda estava preso no inverno de 1972, quando o corpo de Gregory Harris, desaparecido desde a primavera de 1971, foi encontrado em um campo. Dias após a descoberta do corpo, Fred Mitchell foi preso por outras acusações de assalto à mão armada e, na esperança de aliviar sua sentença, acabou dizendo à polícia que tinha informações sobre os assassinatos de Harris. Ele disse que Palomo e Philip cometeram o crime. Não havia evidências físicas. Não houve outras testemunhas. A palavra de um homem que queria um acordo judicial já era suficiente para as autoridades. Eles chamaram Philip e Palomo para o tribunal. E depois de deliberarem por apenas 4 horas, condenaram os dois por assassinato em primeiro grau. A sentença de 7 anos de Philip se transformou em uma sentença de prisão perpétua. Ele ficou surpreso. No momento em que o assassinato ocorreu, ele nem conhecia Palomo, mas isso não fez diferença. Seu advogado não o deixou testemunhar para falar no julgamento. Ao proferir a nova sentença de Philip, o juiz perguntou se ele tinha alguma palavra para as vítimas. Ele disse, não necessariamente, exceto pelo fato de que não sou culpado. Então tudo que eu posso dizer é apenas esperar até que algo se desenvolva ao meu favor. De volta às grades, Philip se prendeu à sua determinação. Ali na prisão, ele viu coisas horríveis. Um homem bebeu cola de sapato para evitar, em modo permanente, estupradores. Outro se jogou de uma varanda, assombrado pelas coisas que tinha feito no passado. Philip conseguiu um emprego na fábrica de placas da prisão e começou a economizar. Ele escreveu poesias, canções e comprou um conjunto de tintas, ensinando-se a pintar para aliviar seus problemas, enquanto os dias se passavam ali na prisão. Não foi suficiente para manter o espírito de um homem inocente. No entanto, Philip atingiu o fundo do poço. Afinal, ele não via os seus filhos há vários anos, depois de perder a sua esposa para que não os trouxesse para a prisão, na intuição de proteger a todos. Quando Mitchell apareceu no refeitório, Philip estava pronto para vingar a sua liberdade. Afinal, o assassino era ele, mas algo surgiu no fundo da sua mente. Eles dizem que você é um assassino. Se você matar Mitchell, eles estarão certos disso, ele pensou. Então, você nunca terá a chance de sair desta prisão. Anos depois, o apelo de Philip estava na escrivaninha da juíza Helen Brown. Ela ficou surpresa ao ler que Palombo e Philip haviam sido condenados pelo testemunho de Fred Mitchell, um homem que ela não tinha certeza de que era inocente. Então, na audiência de apelação de Palombo, ele fez uma declaração impressionante. Aparentemente, com a vontade de fazer a coisa certa, ele contou que, em junho de 1971, Fred Mitchell havia cometido o assassinato de George Harris, sozinho e sem aviso prévio, diante dos olhos de Palombo. Os funcionários na audiência de Palombo estavam confusos. A declaração de Palombo não mencionava Philip. Ele disse, Eu não conheci Philip até dia 4 de julho de 1971. 4 de julho foi 8 dias após o assassinato. Ou seja, Philip era inocente. Com a ajuda da Clínica de Inocência do Michigan, Palombo e seu advogado pressionaram para conseguir uma nova audiência para Philip. E eles tiveram sucesso. Em 28 de março de 2018, 45 anos após, o promotor Kim Hort exonerou oficialmente Philip de uma vez por todas. A justiça está realmente sendo feita hoje, disse ela. Naquela época, Philip havia pintado mais de 400 quadros enquanto estava na prisão. E após a notícia de sua vitória de liberdade, colecionadores de todo o mundo pediram para comprar esses quadros. Ele vendeu muitas de suas pinturas por milhares de dólares cada. Além disso, Philip recebeu um acordo de 1,5 milhões de dólares por sua condenação injusta. Ele alcançou seus filhos e está pronto para seguir em frente, iniciando o primeiro capítulo da sua melhor vingança. Uma vida bem vivida.